É para guiar a igreja de Deus Sabe o quanto eu estou recebendo para fazer essas palestras aqui? Alguém quer arriscar? Nenhum centavo Eu faço isso aqui Por gratidão Por amor a Deus Porque Deus me curou Deus me salvou Deus mudou a minha vida Da água para o vinho E eu falei para Deus Se o Senhor quiser E se o Senhor permitir Eu vou até os confins da terra Testemunhar do que o Senhor fez na minha vida Deus me salvou do que eu era Eu não era nada Eu não valia nada Eu tenho nojo do que eu era 20 e 43 do livro de Isaías 36 e 31 do livro de Ezequiel E eu fiquei livre do que eu era Deus me salvou E agora eu tenho um compromisso com Deus Eu vou servir a Deus enquanto eu respirar Como Deus me curou Eu faço em 15 Vai fazer 16 anos que eu não fico doente Eu não tenho dor nenhuma Que eu tenho uma disposição de menino de 17 anos Que eu tenho uma mente Com um corpo de 17 Eu fiz os meus check-ups antes de viajar, pastor O médico falou Você está com uma situação de um jovem de 17 Amém irmãos Eu quero isso para você Eu tenho mais de 60 anos Mas eu não posso mudar minha idade cronológica Mas eu posso mudar minha idade biológica Eu posso mudar minha idade biológica Então quando ele disse que ele é realmente A energia de um garçom de 17 anos Eu lhe vi C'était uma hora Como se é na piscina Ele não é resta Porque havia trop de monde Não é porque ele estava fatigado Uma hora Eu fiz dois toures E ainda Então é impressionante É impressionante de ele ver Amém Eu quero o melhor da vida para você Olha nos meus olhos Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você De coração Imagina se eu vou falar aqui na frente Algo que não é verdade É o amor de Jesus Eu quero tudo de melhor para você Para sua família Para o Will Para o Will Para o irmão como chama? Como é isso? Para o Isaac Para o Isaac O irmão? E você? Narcisse Narcisse Para o Sullivan Para essa mesa toda O Will Isaac Louis Narcisse E Sullivan Amém Eu quero para eles Eu lhe quero para eles Então é isso que Deus quer para você Amém Eliseu Amém Eliseu 21 dias Primeiro dia Primeiro dia Você vai tomar Bastante água com limão Morna Notez isso Primeiro dia Você vai beber Beaucoup de água Tiede Com citron Principalmente de manhã Levantou de manhã Você levantou de manhã Caiu de joelhos Você tombeu a genou Falou com Deus Você discutiu com Deus Dois copões de água com limão Deu grande ver de eau Com citron Coloca uns dois, três limões Se você gostar Pode colocar até mais Ok E nesse dia Você vai tomar água pura E água com limão E de l'eau Com citron Esse vai ser o primeiro dia Sem sucre Você começou a desintoxicar Sem rio Sem miel Sem rio Segundo dia Deuxième journée Você vai tomar água com limão Água pura De l'eau pura Você vai revezando E você vai tomar De três copos de suco de grapefruit E você vai tomar três verres de jus de... Grapefruit Orange Grapefruit Como é que chama isso? Grapefruit Orange Não, não, não Não, não Não, não É pomplemousse Descobriu? Grapefruit É aquela laranja vermelha por dentro É pomplemousse Como é que chama? Pomplemousse Pomplemousse Ok Deuxième jour Pomplemousse Três grandes copos de pomplemousse É Três grandes copos de pomplemousse Mas diga que tem que ser fresca Mas isso deve ser fresca Você achete a pomplemousse E você a presse você mesmo Tem que se premer Não pode comprar pronta Não, não pode acheter tudo fria Porque não é industrializada Se você não quer tomar três Toma dois Então se três É muito para você Ela é desintoxicante Ela vai você desintoxicar Desintoxica suas células Amém? Então segundo dia Água com limão Água e três copos grandes de grapefruit Terceiro dia Você pode tomar água com limão Você pode tomar água Você pode tomar um copo de grapefruit E vai tomar dois copos Um de manhã e uma tardinha De suco de frutas vermelhas Mais frescas e orgânicas De jus de frutas rouges Frais e orgânicas Você pode tomar sucos de blueberries De mirtil De... Vamos dizer em português Framboise Amora Framboise La framboise Noira É um outro nome De mür Merci De mür De mirtil Você falou Aquela bolinha É morangos orgânicos De frutas orgânicas De frutas orgânicas Porque a frutas Ela chope todos os pesticidas Então não é bom Manger de frutas Que não são orgânicas Então de frutas orgânicas No Brasil Chama-se groselha Aquelas bolinhas Pastor, vermelhas Que vem em um caixinho De bolinhas Você lembra o nome disso aqui? Sim, sim É groselha É groselha no Brasil São frutas vermelhas Frescas e orgânicas Então de frutas rouges Frais e orgânicas E bio Então você vai pegar Essas frutinhas E você vai fazer Dois corpões Você pode colocar Se você quiser A água mineral Da melhor procedência Que você puder encontrar Procure o pH mais alto Que você puder Amém? Quarto dia Vai do quarto Vai até o sétimo Sucos verdes orgânicos Seriam verduras verdes escuras Verduras verdes escuras Sim Couve Escarola Agora veja os nomes Pastor, ajuda aí Se o senhor sabe traduzir aí Couve Escarola Brócolis Alface romana Porque os nomes Não são os mesmos Então você perdeu a cabeça Menos espinafre Sauf espinafre Não espinafre Não Espinafre não Tá bom? Agora Esta A melhor maneira de preparar É prensar a frio Eu convidaria a igreja A cada lar Ter uma máquina Que prensa a frio Então eu vos inviteria Um extractor Eu vos conseil D'avoir ao menos Um por foyer Um par foyer D'extrater A froid Tem que ser Prensagem a frio Prensagem a frio Ok? Isso você vai usar Até a vinda de Jesus Na minha casa Todo dia eu tomo Meu suco verde Tá? Então você vai levantar De manhã Vai tomar o seu copo De água com limão morna 20 minutos Meia hora depois Seu copão De suco verde São três variedades De folhas verdes Salsinha Lá no Brasil Coentro E essas verduras Três verduras verdes escuras E uma ou duas maçãs Frescas Se possível orgânica E se possível bio E pode colocar Um pepino Um pepino Pepino d'água Pepino mais gordo Ok? Então um pepino Duas maçãs pequenas Ou uma grande E um maço De três folhas Verdes escuras Uma quantidade Mais ou menos assim Vai dar um copo Talvez um copo e meio Pode tomar um copo Pode tomar Um copo e meio Pode tomar Então vão ser Quatro copos De suco verde Ao dia Se você sentir necessidade Pode tomar o quinto A maioria não sente necessidade Sem comer nada Então só para lembrar É sem nem comer De la jornada É o verre de jus Que é isso Então a água Você pode tomar nos intervalos Então de quatro a cinco copos De suco verde Intervalos de duas horas Em três horas Então a cada intervalo De duas ou três horas Um grande verre de jus Verde Isso por quatro dias Pendant quatro dias Depois Chega na segunda semana Então você vai tomar Água com limão de manhã Água morna Tiede, bem sûr Depois vai tomar O suco verde Depois vai tomar Um segundo suco verde De manhã Um deuxième jus Verde le matin Por volta da hora do almoço Por volta de uma hora Duas horas Uma refeição De verduras e legumes cruz Isso é a segunda semana A segunda semana Deuxième semana Você vai beber Vos jus de citron Vos jus verdes E o midi Vai do oitavo Ao décimo quinto dia De oitième Ao quinzième O quinzième dia Oitième à quinzième dia Você vai beber Le matin Citron Jus verdes E a hora do midi Não é meio-dia Porque se não É da uma às duas Uma às duas horas De treze a quatorze horas Então vai ser Até quatro copos De suco verde E uma refeição crua Pode comer à vontade Então Quatro vezes Você vai beber O jus verdes E fazer um repas Cruz d'Ivor Todos os legumes Que você gostar Todos os legumes Que você gostar Cruz Pode temperar com limão Vou colocar um pouco De citron E pode colocar um pouco De sal do Himalaia Pouquinho Bem pouco Não usar nenhum óleo Nem azeite Pode se quiser usar Um pouco de azeitonas Frescas Azeitonas De olivos Azeitonas verdes De olivos verdes Ok Então Com um caroço Mas tira Para preparar Terceira semana Terceira semana Você vai ter Agora Duas refeições Cruas por dia Você pode escolher Uma Vai ser Uma igual a esta Da primeira semana Segunda E uma refeição Acrescentada De frutas frescas Seja ela De frutas cítricas Ou semiácidas Amém Você pode tomar Não precisa Você pode tomar Também Dois copos De suco verde Na terceira semana Para reforçar Sua nutrição Quando terminar Os 21 dias Você vai estar Já começando A se desintoxicar A sua mente Já vai ser Uma outra mente Se você for Movido Pelo Espírito De Deus Muitas Muitas pessoas Me ligam E falam Eu quero fazer Mais 21 dias Você pode fazer Você vai dar Um salto Na sua vida A sua saúde Vai lá pro topo Porque depois Que você terminar Tudo isto Você vai Readequar O seu estilo Alimentar Você vai passar Agora a ter Critérios Pra se alimentar Amém O Espírito de Deus Vai te ensinar A comer É importante Você acrescentar Uma cápsula De vitamina B12 De 5 mil microgramas 5 mil microgramas 5 mil microgramas Uma a cada 10 dias Uma cápsula A cada 10 dias Vitamina B12 Você pode tomar Diariamente Uma cápsula De açafrão De açafrão da terra Curcumina Uma cápsula De açafrão Da terra Curcumina Cúrcuma Então vocês vão descobrir Fala pra igreja Ok Isso é o maior Antioxidante do planeta E isto é O fruto De uma raiz Um dos maiores Antioxidantes do planeta E isto É Muitas mulheres Usam pra tempero Ele é usado no tempero Da Índia A Índia É um país A Índia é um país Onde tem a maior A menor incidência Do mundo De problemas mentais Quase não se encontra Pessoas com mal de Alzheimer Com mal de Parkinson Com esquizofrenia Porque eles usam O açafrão E outras coisas Que você vai saber Amém Ninguém anotou nada Mas está gravado Amém Eu quero dizer pra vocês O seguinte Talvez vocês não se lembrem O pastor deve se lembrar Um homem chamado Amir Klink Foi o primeiro Homem que atravessou O Oceano Atlântico De barco a remo Barco a remo Barco a remo Falem Achou a palavra? Um barco a remo O primeiro Brasil até África Ele levou 100 dias Ele ficou entre o céu e o mar E entre eles E entre eles Haviam Baleias Golfinhos Baracudas Baracudas Arraias Tubarões Des requins E ele remava E ele ramia E ele persistia E ele chegou lá Em 100 dias E ele estareve Em 100 dias Num barco de 6 metros Foi o primeiro homem Aí foi perguntado pra ele Qual foi a sua maior luta? Qual a été Ton plus grand combat? Ele disse A minha maior luta Foi parar de sonhar E começar a praticar Tudo o que eu aprendi Qual foi a sua maior conquista? Tirar o meu barco Do cais do porto E colocar ele no oceano E começar a remar Foi a minha maior conquista Quando eu relei o barco Na água Minha maior conquista Agora ele ia começar Disse Um homem Que foi Um jovem de 11 anos Um príncipe brâmane Um príncipe brâmane De 11 anos Sindarta Gautama Toda grande jornada Começa com um simples E pequeno passo Amém Eu estava no hospital A enfermeira me chamou 20 minutos de atraso Meia hora de atraso 40 minutos de atraso Ela me disse Ela me disse Não é nada com seu filho Espera um pouquinho Que você vai entrar Nós estamos com uma emergência Um caso grave Gravíssimo Era uma criança Dois anos Eu não conhecia Eu não conhecia Que tinha acabado de entrar Estava entre a vida e a morte Atrasou todo o serviço da UTI E eu estava esperando E como as enfermeiras gostavam de mim Na verdade tinham pena de mim Então elas me chamaram Porque sabiam Que eu ia ficar muito preocupado Então eu fui Voltei para o meu lugar Para sentar E esperar Que abrissem a UTI Aí de repente Enquanto eu sentava Eu escutei uma voz E a voz dizia Vai ter com aquele homem E a voz me dizia Vai ter com aquele homem Vai ter com aquele homem Eu olhava Quem que está falando comigo? Quem que está falando comigo? Não havia ninguém Eu falei a coisa da minha cabeça Mas não era da minha cabeça Era o Espírito Santo Eu não conhecia o Espírito Santo Mas o Espírito Santo fala Ele fala com você Você já ouviu o Espírito Santo Eu tenho certeza Que Luiz já deve ter ouvido O Narcista deve ter ouvido A Yolanda também deve ter ouvido Mas lá você já ouviu Amém Kevin? É possível que todos ouviram E é possível que você nunca ouviu também A questão é pessoal Você me entende José? Então eu estava sentado ali O Espírito Santo falou para mim Eu não sabia que era o Espírito Santo Eu só vim descobrir Anos depois que eu fui ler a Bíblia Você me entende Jean? Eu me compreendo Jean? Bom Para me aquietar aquela voz Eu levantei e fui ter com aquele homem Era um homem que estava chorando Na porta da UTI Era o pai da criança Que acabou de entrar Semi-morta Ela estava semi-morta Dois anos de idade Era uma criança loira Com olhos azuis Que eu ia ver Depois que eu entrasse A mãe dele era muito bonita A mãe dele era modelo para mim Porque era muito bonita Era jovem O pai tinha uns 20 anos mais velho E o pai tinha uns 20 anos mais velho E ele era um homem milionário Era um engenheiro famoso lá Eu não conhecia Eu não o conhecia Então eu fui me dirigindo à aquele homem E eu falava O que eu vou falar para ele? E eu me demandava Mas o que eu estou fazendo isso? Eu não entendia Eu não o compreendi Jesus falou Tem muitas coisas que você não entende agora Mas vai entender depois Mas você compreenderá depois Jean 13, verso 7 Eu fui Na hora que cheguei na frente do homem Eu percebi que ele não queria falar com ninguém A esposa chegava perto Ele virava a cara Chegava a mãe e o pai dela Ele virava a cara Sa mãe e Son pai Não, não Sa mãe La mãe A sua esposa Arrivava para a ver E lhe renvava também Então ele não queria falar com ninguém E ele não queria falar com ninguém E eu falei Nossa, eu vou entrar numa briga aqui Ele estava de lado para mim E eu cheguei e disse Meu filho está também na UTI Ele parou Virou e olhou para mim Ele se estivesse esperando Repita Ele não falou Mas é como se quisesse Eu disse Meu filho também está na UTI Ele era mais baixo que eu Ele era um pouco mais grande que eu Então eu falei E os médicos falaram que ele estava Que ele estava Apenas com 48 horas de vida E os médicos me disseram Que meu filho não tinha 48 horas de vida E que ele não tinha Nenhuma chance de passar desse prazo E que ele não tinha nenhuma chance De passar desse prazo Mas já faziam oito dias Que ele estava lá dentro Ele estava vivo Ele começou a sorrir Ele começou a sorrir A orelha A orelha D'une oreille Jusqu'à a outra oreille Ele me sacudiu Repete Repete Ele me disse Repete Repete Eu contei de novo a história pra ele Aí ele chamou a esposa Ele tinha brigado com a esposa Eles se sont embrulhados Eles se sont embrulhados Porque ele acusava a esposa Que não olhou o filho dele Porque o filho dele caiu numa piscina E ficou 9 minutos debaixo d'água Segundo eles E ela acusava ele Que ele tinha contratado 11 funcionários domésticos E nenhum dos 11 viu o filho cair na piscina E o filho agora estava entre a vida e a morte E eu falei que tinha esperança E eu falei que tinha esperança Pelo menos o meu tinha esperança Eu tinha esperança Então ele sorriu A esposa veio Ele mandou contar de novo Ele me demandou de repetir A esposa chamou o pai e a mãe Eu contei pela quarta Depois eu contei a quinta Depois eu contei a quinta O que eu estava fazendo Sem querer Sem saber Estava testemunhando Amém Sobre o que você tem para testemunhar O que Deus fez na sua vida Sabe as experiências mais amargas da sua vida As mais terríveis Elas são seu ministério Amém Você vai contar que você era assim Deus fez Algo que você agora é melhor Com Cristo Daniel Sempre você vai ser melhor Amém Amém Dominique Sempre melhor Preste atenção Aí Passaram mais alguns minutos Eu entrei na UTI Então Quelques minutos depois Eu entrei na UTI Vi o filho dele Mas antes que eu entrasse Ele me disse uma coisa Ele me segurou no braço de novo Ele me falou assim Olha Você vai rezar pelo meu filho Depois ele me puxou de novo Ele me tirou de novo Também vai rezar para mim E pela minha esposa Eu amo muito a minha esposa E o nosso casamento Estava entre o filho da navalha E o nosso mariage Estava ao ponto de se croular Eu fiquei Eu falei Eu vou rezar por vocês Eu não sabia orar Eu nem sabia rezar Eu não sabia O Brasil Há dois motos diferentes Para prear E repetir As prias De l'église católica As mesmas coisas A chaque fois Então As duas são as prias Como diz Litani Litani E até hoje Eu não sei orar Eu estou aprendendo ainda Eu peço todos os dias O que os discípulos pediram Lucas 11, verso 1 Ensina-nos a orar Amém, José Somos aprendizes da oração Aliás, se alguém perguntar Quem é o Fernando Lux? Você pode dizer com todas as letras Ele é um simples aprendiz de servo Amém Só isso que eu sou Esse é meu título Dispenso qualquer outro Por melhor que seja Agora Eu entrei para ver meu filho E vi o filhinho dele Do lado do box do meu filho Eu olhei para ele Eu olhei para ele e falei Oh Deus Cuida desse bebê Cuida do papai e da mamãe Que eles estão Eles me pediram Eu orei por um monte de pai e mãe Que nem tinham me pedido Nem sabia quem era Aquele foi o primeiro Que me pediu E c'était o primeiro Que me pediu O pastor Foi o primeiro casal Da minha vida Que pediu que eu orasse Ninguém nunca pediu Para me orar Eu podia ser tudo Menos um homem de oração Eu estou falando para o pastor Porque ele já conhece a minha história Mas agora Eu fiz a minha súplica Eu nem tinha consciência Do que eu estava fazendo Mas eu sei uma coisa Ele dizia Eu me sentia melhor Depois que eu orava Toda vez que eu termine de orar Eu me sinto tão melhor Então eu continuo orando Então eu continuo a orar É o Mathieu? É o Mathieu? Eu estava te procurando Eu te cherchava Tá Vocês estão entendendo? O orar faz bem para as pessoas A oração transforma o coração Sempre você vai ficar melhor Amém Felipe Amém Jorge Vai ficar melhor Vai ficar melhor Amém Yolanda Amém Yolanda Cadê a Tânia? O que é a Tânia? Tânia estava aqui Tânia estava aqui Oh Tânia Amém? Então Deus quer fazer algo De estrondoso na sua vida Eu vou fazer algo de bouleversante Na sua vida Ele escolheu uma fórmula para fazer Ele a escolheu uma fórmula para fazer Por isso que É a oração É a oração Falar com Deus A oração intercessora A oração intercessora É a oração mais poderosa Debaixo do céu Por isso você deve cultivar Esse hábito da agenda Todos os dias da sua vida Amém Se alguém não tem um carnet de bordo Ou não tem uma agenda Aqui está a minha agenda Aqui está o meu carnet de bordo Amém Porque eu quero O poder da intercessão Porque Deus disse Que ao intercessor Foi determinado pelos céus Oferecer a ele Todo o poder de Deus Todo o poder Qual é todo o poder? Combien de poder? 28 e 18 de Mateus Todo o poder nos céus e a terra Me foram entregues Portanto, lide Gratuitamente Lide com o meu poder Amém Você não vai vencer Se não for o intercessor Você precisa ser o intercessor Então internauta Arrume uma agenda Ou um carnet de bordo E coloque nomes Comece pelos inimigos Você precisa aprender A perdoá-los A desejar para eles o melhor Quanto mais você desejar para eles O Senhor vai dar para você Não é em dobro Deus vai multiplicar Mas você vai fazer a sua parte Amém Nunca mais Você vai viver sem o seu carnet de bordo Quando encher as folhas Arrume outra Amém Eu devo ter umas Várias Eu não sei quantas agendas de oração eu tenho Mas eu sei que são quase 80 mil nomes Amém, Jean Recheados de milagres Amém, Valéria Porque Deus Ele não muda Deus continua Sullivan Fazendo milagres Amém 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 Luiz Amém 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 Isaac Amém 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 Deus quer fazer maravilhas Amém Amém Porque as noites Não tinha as crianças Para me cuidar As noites A solidão Vinha a fundo No meu coração Eu ficava até a última hora Com as crianças Carentes Cuidando delas Dando comidinha Pôndo para dormir Quando eu saia Por convite das enfermeiras Porque tinha acabado todas as funções Eu passava a noite inteira chorando Eu não dormia Eu não conseguia dormir Eu desmaiava de exaustão alguns minutos 20 minutos Depois chorava mais Depois mais uns 15 minutos Chorava mais Depois mais uma meia hora Era só isso Aí de manhã chegava E no matin Quando começava a brotar o sol Eu falava Graças a Deus Porque a enfermeira Abria a porta Da ala pediátrica A ala assistencial Ela olhava Ela sabia Onde eu ficava chorando Ela sabia Onde eu estava chorando Ela falava Fernando, venha Vamos cuidar das crianças 37 crianças Aí começava a alegria Da minha vida E duas vezes Durante aquele dia todo Eu ia lá Na ultra intensiva Para ver meu bebê Tinha passado 15 dias Duas semanas Meu bebê estava vivo Ninguém Ninguém conseguia acreditar Que ele estava vivo Era impossível Clinicamente Um bebê Que estava praticamente Sem cérebro Estava vivo Mas ele estava vivo Eu atribuo Que ele estava vivo Porque ele sabia Que o pai dele Não ia conseguir viver sem ele Porque eu falava Filho Não morre Amor Não morre Meu filho nasceu Para ser mais do que vencedor E ele resistia E ele resistia à morte Por causa de mim Para me salvar Porque sem ele Eu teria morrido Naquela poça de sangue Eu não queria voltar Daquela poça Como a vida da minha esposa E dele Eu pensei Que tinha acabado ali E tudo que eu tinha E amava Era eles Eu queria que ali Terminasse para mim Eu era um homem Milionário Mas o meu dinheiro Não podia fazer nada Dinheiro pode comprar Uma biblioteca maravilhosa Mas o dinheiro pode comprar Sabedoria Dinheiro pode comprar Relógios de ouro Eu tive um monte De relógios de ouro Das marcas mais caras Do mundo Mas o dinheiro Não pode fazer Voltar a hora Não dá para comprar O tempo O dinheiro pode comprar Também Um palácio Igual ao que eu morava Recheado de obras De arte Por todo ele Eu falei aqui Pastor Um mini Palácio de Versailles Com os carros Mais caros Do mundo Na garagem E ali Era um monumento De residência Mas o dinheiro Não pode comprar Um lar Dinheiro pode comprar Remédios caros Mas não pode Comprar cura Remédio Dinheiro pode Comprar sangue Em épocas de escassez Mas não pode Comprar vida Dinheiro pode Comprar uma cruz De ouro Mas não pode Comprar salvação Dinheiro pode Comprar até sexo L'argent R$ R$ R$